Ele é safado, olha lá. Sai, sai. Ele é safado, olha lá. Ele é safado, olha lá. Aqui. Aqui. Você não joga em casa de chão. Aí o Chalinho tá jogando. Chalinho. Ele tá. Ele não deixou ganhar uma partida de vinha. Deixa eu tirar esse negócio aí. Deixa eu tirar uma partida de vinha. Isso tá doido a dois, isso é doido. Um Cagambinha aqui, você. Uma partida, não ganhei nenhuma. Tô vendo o gol. Deixa eu tirar essa cana de azeite. Tô aqui na sede. Tô aqui na sede. Vinha na sede, Chalinho. Vem de noite. Marreco já tem muito. Marreco já tem muito aqui. Tá atrapalhando o outro. Passado. Agora eu vou botar no lugar certinho. Meu Deus. Lembra que toda vez que você vinha pra filmar a mesa, o lugar certo é isso aí, tá? Beleza. Eu vou lá na sua casa... Juadão. A casa, Juadão. Semana que vem. Juadão. Lá debaixo é uns 10 a 0. Aqui é a taça 2 a 0. Aí depois vai vender o seu cara lá. A saia é discreta. Beleza. Tem que levar o carro lá, vai. Ah, vai vender os carros tudo. Ele vai vender os carros tudo. Eu vou comprar um carro nesse menino. Tem um carro lá pra vender... 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 Vender na... Vender na... Comissão. Carrinho de mão. Na boca. Tem? Mais ou menos um carrinho de mão. Quatro portos completos. Quatro portos completos? É. De novo. De novo. De novo. Aí todos vindo. De novo. De novo. De novo. Tô surpreendendo o carro velho. De nada de rádio. Não. De nada de novo. É. 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 Bafada aqui, opa aqui dentro, não tá ventando mais não, antigamente ventavam aqui. Acho que levantaram a parede por aí afora aí. Agora tem que trazer o ventilador. E agora? E agora? Empatou não. Empatou? Mas empatar com você é melhor do que perder isso. Ah, tem que deixar com medo se quiser empatar. Vou ter que pegar o cara pior que existe no bar. Exatamente. E aí Obrigado.